Sim, galera, estou eu e mais um dia como caçador de recompensa estou no meio do mar. E vocês devem estar se perguntando por que eu estou no meio do mar. Mas há dois dias atrás, eu não sei se vocês lembram disso, Shanks, o Ruivo, o Yoko, me passou uma missão pra eu ficar um pouco mais forte. E ele comentou comigo que teria uma guerra aqui em Marineford, que era bom eu me preparar. Muito bem, meu jovem, vejo que você conseguiu derrotar o Barba Negra e dominou a sua Akuma no Mi Nova, a Yami Yami no Mi. Você realmente é muito promissor. Bom, eu irei falar o que vai acontecer nos próximos dias. Se prepare, pois haverá uma guerra. Então esteja forte até lá. E bom, o único problema, galera, é que tem muitos barcos e eu tenho só esse botezinho, cara. Eu estou me sentindo um pouco humilhado. Mas como eu falei pra vocês, eu já estou forte o suficiente. Tanto que eu estou aqui com 10 mil de Doric, que é o máximo de Doric. Tenho muito dinheiro, acho que sou a pessoa mais rica do servidor. E eu tenho duas frutas, que é a Yami Yami no Mi mais a Hana Hana no Mi. Então creio eu que eu estou bem, mano. Eu acho que eu estou bem. O único problema é que tem vários barcos. Já tem vários marinheiros e piratas, cara. Eu assumo que eu estou com um pouco de medo, velho. Eu assumo que isso aqui está uma loucura. Oxi, ali na frente eu estou vendo... Vixe, é os marinheiros. Opa, e aí? De boa? Como você está? É bom. Olha o carzinho, esse terninho aí. Gostou. Você está bonitão também com esse chapéuzinho de mago. A última vez que eu te vi, você não estava se trocando de roupa rapidão, hein? O cara virou um Sandy misturado com o Luffy. É que, tipo assim, eu fiquei sabendo que aqui ia ter um confronto, que eu acho que já está tendo. Sabe por quem, mano? Por quem? O Shanks, o Ruivo, cara. Meu Deus. É, por isso que eu estou com esse chapéuzinho dele aqui, ó. Pode crer, agora faz sentido. A gente viu aqui na Marino Ford porque o Breno está vindo para cá, ele escapou de empeudar. Eu prendi ele e ele escapou. Ele escapou? Eu comentei, né, Bruno? Que foi ele que me ajudou a pegar o Breno. Comentou. Bom, mas calma. O Breno, então, ele está vindo para cá. A gente precisa dar um jeito de capturar ele. Sim, sim, sim. Exato, exato. E a guerra já está rolando solta? Então, tem alguns piratas aqui, mas provavelmente os piratas da Elite, Elite, Elite vão aparecer. Deve ser, tipo, um soldado que está jogando na frente, se parar. Vão aparecer, não. Já apareceu, porque quando eu estava vindo, eu tive que vir, assim, no meu botezinho, porque tem piratas vindo para cá também. Bom, eu acho que a gente está perdendo tempo, então, aqui conversando. A gente deveria ir para lá. Tá, ó. Dá um riso nesses piratas aqui também e ficar esperto com o Breno que vai aparecer, né? Para a gente prender ele. Exatamente. Bom, enfim, começou a guerra, galera. Começou e eu vou conseguir testar o meu novo estilo duas espadas, velho. Não, recruti! Conseguimos prender ele, cara. Ele é um recruta? É, na verdade, já está merecendo até ser promovido, viu? Depois disso, tem que virar capitão. Não, cobre ele aí, cobre ele aí. Calma, mas deixa eu entender. Não entendi nada, não, não entendi nada, não. Eu também dou uma promoção aqui, eu também dou uma promoção, né? Porque os caras aqui sabem do que o bagulho. Não entendi nada, não. Eu sou o capitão. Você é um capitão? Sim. Nossa, que fracasso, meu. Ô, esse cara... Ô, o cara está atrás das grades e quer gastar, mano. Eu acho, mano. Que talvez quem pode tirar a vida dele pode ser você, cara. É, três contra um também é difícil, né, amigão? Eu vou ainda com a forma de sneaker man aqui, ó. Sneaker, mano. O bagulho é um tênis. E essa espada aí, infeliz o estômago dele, com raizinho. E aí, ele fingiu que se transformei. Ó, velho, Breno. É o Alisson, não tem muito o que falar, não. Você estava preso aí, cara. E agora, presta atenção no meu recrutinho. Ó, seguinte, quais são as suas últimas palavras antes do Bruninho, o capitão, que sucumbido a zero vida? E eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Como você se sente, tipo... Você não pode perguntar nada, não. Como você se sente abandonado, sem amigo, aí dentro? Abandonado por quem, irmão? É, seus amigos aí que te ajudou a roubar lá a marinha. Ué, mano, você era parte desses amigos da marinha também? Ixi, cara. É, assim. Essa parte eu não sabia, não. Pagando bem que mal tem. Eu já falei isso. Aí, estou imaginando. Já entra junto com ele aí, cara. Não, não abre não, não abre não. Não soltar então, vai lá. Que isso, cara. Não abre isso aí nunca. Deixa umas palavras antes de você morrer. Não te interessa ainda, mano. Ixi. Pô, esse cara aí é destemido, cara. Não, ele está folgado. Eu acho que chegou na hora, Bruno. Daqui a pouco eu estou ficando bravo. Eu vou sentar o duro nele, mano. Eu vou sentar o duro nele, mano. Eu vou sentar o duro nele, mano. Eu vou sentar o duro nele. Olha o duro nele desse vagabundo. Deixa esse cara aí. Deixa esse cara aí. Vamos atrás dos piratas. Vamos, vamos. Não, a gente tem que matar ele. A gente tem que matar ele. Daqui a pouco a gente cuida disso, Tecimo. Ele está abandonado. Não tem nem amigo. Olha para frente aí, então. O que tem para frente? Tem os marinhas aqui. Tem os piratas aqui. Eu vou salvar ele. Calma. Eles não vão salvar, não. Estou tentando com a obra aqui. Não vou deixar a ligue. Demorou. Demorou. Nossa, rapaziada. Eles só estão invadindo aqui a marinha. Calma aí. Ele me deu um golé. O Spock me deu um golé. Que isso? A gente zoou aqui. Nossa, ele escapou, mano. Ele escapou. Ah, é? Então, beleza, então. Toma. Beleza. Vai. Você vai tomar para a minha escuridão. Você vai tomar para a minha escuridão. Uh, quase acertei o Bruno. Beleza. O problema é se nós ficarmos aqui presos junto com ele. Vamos sair daqui, Crazy. Como que... Agora eu sei que estou preso dentro do meu ataque. Bruno, você tem que ter um plano. Qual que é o plano? Não, você tem que ter um plano. Como a gente vai sair daqui? Vamos assim. Vamos sair daqui. Que isso? Você ficou pequenininho. Oh, meu Deus. Ô, Bruno, você quer que eu solte a gente? Só que é arriscado. Solta nós aí, cara. Então demorou. Vai ser assim. Não, que isso? E assim. Não, estou sempre acudado por alguma coisa. Pronto, soltei. Eita. É, você deveria ter entrado na marinha. Seria ótimo. Amigão. Estou muito lento, estou muito lento. Toma. Essa é a minha fruta. Ô, Bruno, você consegue segurar o seu soco? Vou focar o Bruno, vou focar o Bruno. Não vai? Toma, toma. Nossa senhora. Que isso? O que está acontecendo? Meu Deus, toma. Esses dois são bizarramente doidos. É o time. Está preso o Kodak. Vou te prender. Está preso. Prende ele, prende ele, Bruno. Quedei minha espada. Quedei minha espada. O Chris está acabando com o cara, mano. Não está chegando nada. Ah, isso é muito... Ô, mas ele é forte, Bruno. Não dá para subestimar, não. Ai, meu Deus. Toma. Calma, 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 cara. Muitas frutas você tem? Eu tenho duas frutas, mano. Meu Deus do céu, parece que tem umas frisitas, Bruno. É para combinar com a espada. Uuuuh. Nossa senhora. Não, não. Bruno. Poder total agora, Bruno. Mano, vamos. Então demorou. Cuidado. Estou carregando o meu poder máximo. Acertei. Sai de perto disso, Bruno. Sai de perto disso. Bruno, Bruno, Bruno. Eu vou te soltar, Bruno. Soltei. Vocês dois são muito bobos, cara. Eu estou com uma boba aqui, ó. Meu Deus do céu. Nossa, mas por que a gente é bobo, seu pirata miserável? Ele está com ele, ó. Calma aí que eu estou gordão, mano. Eu tenho que correr um ponto. Por que você está correndo? É, da minha espada, amigo. Tome. Então, toma. Nossa. Agora você jogou muito, hein, Kodak. Toma. Toma. Dependi também. Moleque, agora eu fiquei preso dentro da... Eu vou soltar nós. Eu vou soltar nós. O Chris acaba com meus ataques. Eu achei que isso aqui seria imbatível. Soltei. Opa. Cadê o Bruno? Será que o Bruno está bem? Nossa, agora eu vou morrer. Uuuuh. Será? Cadê o Bruno que você mandou ele? Você acabou com ele? Não sei, hein. Cadê ele? Eu acho que você acabou com ele, Bruno. Ele desapareceu. Cara, eu não sei. Mas aí, eu acho que está na hora da gente ver o T-Civ. Cadê o T-Civ? Verdade. O T-Civ e o Breno devem estar brigando agora, né? Nossa, sim. Cara, e será que tem mais pirata por aí? Mano, eu tinha visto dois. Só que eu não tenho certeza. Nossa, mas olha, eles acabaram com a base de vocês da marinha. E eu vou querer meu pagamento, tá? Não estou lutando à toa, não. Dá uma segurada aí, ô. Vamos atrás agora do Breno. Eita, pegou o torno da minha frente. Nossa, cara. Meu Deus, o que está rolando ali na frente? É a fruta do T-Civ. É a fruta da Uta. Opa, chegou o reforço. Parar de arregaçar esse nome, galera. Breno, a gente acabou com seus amiguinhos, cara. É, só que ainda falta eu. Ah, esse daí é o menor dos problemas. Eu só vou aceitar esse Belo quando ele estiver debaixo da terra. Ele está preso. Calma aí, está preso? Não estou mais. Beleza. Beleza. Ih, esse cara está achando muito. Está se achando aí muito. Você está vendo? É, precisou de quatro marinheiros para me parar, né? Quer dizer, dois marinheiros e um aí meio a fajuta. Ô, fajuta é você, cara. Bom, eu preciso de três marinheiros e ainda, tipo, um cara invocando um bagulho gigante para me parar, velho. É, meu poder. Você tem seu poder? Tem o meu, parceiro. Entendeu? Você está chorando para o poder do maninho? Eu estou enfrentando três ao mesmo tempo, irmão. Achei você. Ó, estou batendo nele com a minha espada. Calma. Pior que isso aqui é muito complicado. É muita gente ao mesmo tempo, velho. Eu não estou entendendo mais nada com esses ataques de vocês aqui. E a gente teve uma batalha intensa contra o pirata mais forte de todos. Era Tecibe, o marinheiro recruta, Bruninho, o capitão da marinha e Crazy 1007, o melhor espadachim do mundo. Bom, era uma batalha difícil para o Breno, até porque era três contra um. E eu, respondendo por mim, não estava sofrendo nada. Mas quem sabe teve um final surpreendente. Então, bora para o final dessa batalha. Calma. Vou segurar ele. Está preso. Boa. Toma. Vamos, vamos, vamos. Você vai afundar também, não sei o que. Não vai, que eu sei soltar. Já era. Está preso. Está preso comigo. Calma. Vai, 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 vai. Vamos, galera. A gente consegue. Agora, realmente. Toma. Toma. Se eu acertar... Ai, ele caiu. Ele caiu. Já era. Está preso. Está preso. Prendi. 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 Agora já era. Nossa, agora já era. É agora. Agora, agora. Boa. Olha, Bruno. Você conseguiu, Bruno. Você conseguiu. Vou liberar. Vou liberar. Ah, liberar eu então. Calma, eu estou liberando. Morreu? Sim, 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 sim. Mas outro problema, galera. Meu toque está descontrolado. Controla ele aí, parceiro. Não é outro problema. Pera aí. Calma aí, Bruno. Estou te salvando. Pronto. Conseguimos. Vencemos? Sim. Cara, eu acho que ainda não vencemos. Porque olha o que a gente vai ter que lutar agora. Cara, a gente conseguiu. Conseguimos. Deu um trabalhozinho, mas foi. É. Conseguimos derrotar tanto o Kodak, tanto o Breno, né? Pera, vocês mataram ele também? Sim. Na verdade, eu não tenho tanta certeza, não. Eu ainda acho que ele fugiu. Cara, então, ele pode ter fugido? Então. O Spock eu não vi. O Breno, a gente viu que ele morreu. E o Kodak eu não sei. Cara, a única coisa que eu sei é que eu já fiz meu serviço. Vocês sabem onde me encontrar. E eu aguardo meu pagamento.